Bom dia, meus amores! Bom dia! Gente, eu tô tão feliz! Foi iniciar esse vídeo com vocês hoje, segunda-feira, muito feliz! Feliz por quê? Porque Letícia foi aprovada na prova de espanhol, agora eu roubo faculdade! Uhul! Tô muito feliz, gente, porque aqui, quando chega, a Letícia passou seis meses estudando só espanhol e tem que fazer uma prova difícil, são duas provas, que é na escrita e na fala, e ela só passava na escrita e na escrita e nada de passar na fala. E hoje, a gente foi bom resultado, eu faço saudades, tu mozada? Muito, muito feliz! Tem uma negra agora universitária! Próximo ano começa, entende? Medicina, metapá, estudar! Tá se garantindo aí no espanhol, já foi aprovado, porque ela vai, ela... Tanto eu como ela, a gente quer que ela faça na UBA, que é a melhor faculdade em Buenos Aires. Então, tem outras faculdades públicas, tem faculdade particular aqui, e é um preço bem barato, medicina aqui particular é muito barato, gente, você não tem noção. Mas, tanto eu como ela, a gente, você vai pra UBA, você vai pra UBA, vai pra UBA, que é a federal, que é a melhor. E assim conseguimos, e a UBA, ela é mais exigente. Então, deu certo, glória a Deus! Então, meu amor, a felicidade é tão grande, que tudo eu faço pra vocês. Então, seja muito bem-vindo, que tá chegando no meu canal, e vocês que já estão aqui, meus lindos, meus lindos! Beijo grande pra vocês! Que vocês compartilhem comigo essa felicidade, que eu tô muito feliz, e vou estar sempre, sempre mostrando pra vocês, também da minha felicidade, porque eu sei que vocês me amam, e eu também amo vocês, eu sei que vocês torcem por mim. Eu sinto essa energia boa do que vem de vocês. E, gente, o que que eu quero compartilhar com vocês? Eu tô aqui lutando pra perder quilos, porque desde quando eu cheguei aqui, só como, 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 e eu tava gordinha, e passei a semana fazendo dieta, fazendo exercício, e tive uma meta de perder um quilo, e eu consegui, também tô feliz, mesmo assim, pulando, né, furando, comendo doce, comendo algumas coisinhas, mas eu consegui perder um quilo, e vou continuar, quero perder mais um quilo até Natal, e depois quero continuar fazendo exercício, quero manter, quero, hum, barriga chapada! Tomei uma decisão, que eu vou passar um ano fazendo exercício, que até dezembro, então, 2020, eu quero estar com a barriga lá dentro, chapada, quero estar com os cor secos, quero estar, olha, eu quero estar sem balinha, só com o corpo. E vou mostrar pra vocês hoje, como é que vai ser meu dia, o que eu tô fazendo, vou me pesar agora, vou subir a escada, e vou mostrar pra vocês como é que tá sendo minha alimentação, fazendo exercício à noite, dançando, então hoje vai ser assim, meu dia vai ser eu aqui, não vai ser mostrando o Fefei. Gente, vocês viram aí, pra quem tava chegando os 67, né? Lele, vem cá! Tô bem, né? Tô feliz, tô conseguindo. Então deixa eu correr na escada, vou mostrar pra vocês. Vem cá, dá um oi aqui, vai. Vem dar um oi, parcias! Oi! Gente, olha a felicidade! De quem acordou e viu só a nota de aprovação, né, Lele? Meu orgulho, meu amor da minha vida, também te amo. Tá feliz, Fefei? Hein? Tá felizinha que a irmã foi aprovada? Gente, tô aqui na escada, eu tô fazendo todo dia esse exercício, desde terço, tô subindo a escada, eu moro aqui no andar 8, eu moro aqui no oitavo andar e vou até o 17. Subo, desço, subo, desço. Tô aguentando duas vezes. Então, mostrando aqui pra vocês que não é fácil, é fechar a boca e fazer exercício. Eu ainda não consegui fechar 100%. Ontem, por exemplo, eu almecei macarronada, comi doce, comi panetone. É assim, mas vou conseguir. A gente não consegue, você não tem o dia do lixo, né? É, é. Olá! Eu vou correndo. Gente, é isso, como eu não tô indo pra academia, subo escada, danço, faço exercício em casa. E mostro pra vocês, né? Quem sabe eu não vou incentivar vocês também. Começar, gente, tem que começar. Tira o 17 andar, agora eu vou descer. Subo mais uma vez e desço. Olha como eu tô cansada. Pois é, cansa, cansa muito. E quero fazer isso todos os dias agora, porque fico mais leve. É muito bom. Tô mostrando pra vocês, né? Como é que eu tô iniciando aqui. Meu rumo, barriga chafada. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou desistir, hein? Mas vamos lá. Por enquanto, tô indo. Agora eu vou descer. Descer é bom mais, minha filha. Pra descer todos os santos de burra. Aí eu já tô escorrendo. Subo me arrachando e descorrendo. Descer, descer, descer! Descer. Gente, estou aqui Vou almoçar, mostrar pra vocês Meu almoço maravilhoso Hoje eu só tomei água Passar a manhã toda Tipo, tomo um chá Tomo água, tomo a vitamina C E espero almoço É, meu filho Pra você perder as manhã Tem que só morar ao lado É, a tentação morar ao lado E se está com medo, entendeu? E o que eu vou comer? Feijão Olha o meu Feijão, arroz Arroz integral Pedacinho de carne Um ovo E isso É o meu almoço, gente Oi, gente Voltei Mostro aqui pra vocês Que eu vou comer agora No intervalo do almoço Da tarde O que eu vou comer? O que é? Essa menina com cara de pitona Vai comer Tá lá na cozinha Comi Isso aqui é só o meu Gente, aqui é uma bananinha pequenininha Bem pequenininha a banana Com leite Eu vou comer E mais tarde Eu janto só um ovo E mostro pra vocês Vou comendo um ovo com milho Alguma coisa assim Pra vocês aqui a minha janta Quando terminar aqui Vou fazer exercício Estou aqui presa ainda Com a cinta Gente Também passo o dia Com a cinta Ai O negócio tá apertando Mas só é pra vocês O que eu vou jantar Gente, a minha janta Milho com ovo cozido Vou botar um pouquinho De azeite Fica delícia E é isso Isso aqui é a minha janta Uma chá Se eu sentir fome Faço um chá Um chá de erva cidreira Qualquer chá E tomo Vou enchendo o bucho Com chá e água E só vou comer amanhã Lá pras onze e meia Doze horas da manhã Fazer exercício Meu exercício é dançar 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 Também não sei dançar Eu invento Boto Fone de ouvido Escutar música Pulo Faço exercício Dança Enfim Eu só sei que no final Eu consigo Gastar calorias E é isso que eu quero E vou Mostrar pra vocês Porque hoje Eu estou mostrando Como eu estou fazendo Pra ficar com essa barriguinha Com essa cinturinha fina Gente O som Até aqui no celular Com o fundo Ai Não dá pra ouvir Mas Eu gosto de dançar Com o som Da Anitta Aquela música nova dela Da Anitta Com a Luísa Aquela Ribulisla Nem sei mais qual é A outra Enfim É uma música Que tem um balançado Legal Eu não sei dançar Eu só faço pular E o meu objetivo É bombar Porque ele é chapada Então Eu vou começar A me alongar O cabelo Todo arrupeado Me alongou Estou sem o tênis Porque a casa está limpa Eu não quero sujar a casa Então pulo Mesmo assim Dá uma esticada Nos músculos Das pernas No meio Pra ver Você aguenta Porque eu pulo Tá a música Pular um pouquinho Né Vocês vão pulando Pra vocês não falar Que eu estou mentindo E depois Volto Mostrando Eu danço 20 minutos Eu fico pulando 20 minutos Depois Faço Abdominal Faço Um exercício Se aguentar Enfim Eu vou ver se eu pulo Acho que hoje Vou dançar Uns 25 minutos Então você vai fazer De acordo Com Seu organismo De acordo Com você for Aguentando Não adianta Você começar Eu comecei agora Né Começar E se matar Pra amanhã Não aguentar Fazer Nada Essas músicas São elétricas Parece que você Bota o dedo Na tomada É sério Você começa A ouvir Gente Você dança Assim Do nada Tchau 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 Vamos lá. Eu não sei dançar, apenas pulo e tipo assim, faço, aproveito pra dançar, cansei. Como eu tava falando, eu não sei dançar, então vou pulando e aproveitando pra trabalhar, tipo, aquele movimento que eu faço isso. Eu tô trabalhando com isso aqui, queimando isso aqui, queimando essa gordurinha aqui, então aproveito que a dança, a música é maravilhosa, né, pra balançar as cadeiras. Então você tá queimando aqui, aí quando baixa, você tá fazendo o que? Fechamento, tá queimando as gordurinhas aqui, né? Então é isso, e é isso, você vai dançando, pulando e alcançando o objetivo que você quer, com a música. E eu tô cansada, eu vou voltar a dançar. Já, já mostro eu fazendo os abdominais. Tancei. Eu tô aqui deitada, Letícia, esmagando meus dedos, porque tá esmagando, né, Letícia, é muito pesado, tá esmagando mesmo, meu Deus. Vai logo. Vou chorar um pouquinho, porque posso, aí eu faço, né, vai ali, que eu vou só com a mão, vou filmando. Aqui, ó, uuuh, bate aqui na vantada, entendeu? Volto. Ai, coluna, tá, gente? Não tenho nada, é sofrência mesmo, tem nenhum colchãozinho aqui e ela esmagando meu pé. Mas no final vale a pena, né? Então vamos lá.